Muita gente acha que a Globo é uma empresa exclusiva de TV, mas não é só em mídia que a Globo dedica seu dinheiro. Então bora conhecer as empresas que a Globo é dona e você nem sabia. Passou um mosquitinho bem na hora. Embora recentemente a Globo tenha tentado fazer unificação das suas marcas, não foi todas as empresas que entraram nessa festa. Por isso existem divisões dentro da própria Globo e eu vou tentar te explicar como isso é feito. Internamente a divisão é feita em pelo menos cinco pilares. A Globo, que todo mundo conhece, que inclui a TV aberta e os mais diversos canais da TV por assinatura. Aí é claro que os serviços online desses canais também entram no bolo. Outro pilar é a Editora Globo, que é a manda-chuva de diversos veículos, acredite se quiser, impressos. Se eu não me engano, eles também fazem publicação de livros. O terceiro pilar é o SGR, mais conhecido como Sistema Globo de Rádio, que como já diz o nome, é o Sistema de Rádio Global. O quarto pilar é a Fundação Roberto Marinho, que cuida do lado social do grupo e é responsável, por exemplo, pela TV Futura. E o pilar que eu deixei por último é a Globo Venture, que é uma empresa criada pelo grupo com o objetivo de fazer o dinheiro da empresa render, investindo em alguns projetos que beneficiam, além da própria Globo, empreendedores. Isso é o que diz o texto institucional deles, né? Mas, na verdade, a Globo tem investido em startups através desse projeto. Só tem um probleminha. A Globo mantém esses investimentos em segredo. Então, tudo o que eu vou falar aqui é baseado em informações que vieram a público de maneira não oficial. Então, se tiver algum erro ou algo desatualizado, já sabe. Ah, outra coisa. É claro que esses investimentos e a forma que eles são feitos pode mudar de empresa para empresa. O que é normal em qualquer negócio. Afinal, o acordo que você faz com o padeiro é diferente do acordo que você faz com o peixeiro. De onde eu tirei isso? A primeira empresa que eu vou falar surgiu com a ideia de facilitar um negócio que dava um baita trabalho. É a Bom Para Crédito, que tem como missão ajudar o povo a buscar empréstimo pela internet, em várias financeiras, de forma simultânea. Assim, o cliente pode optar por condições melhores, de forma rápida, sem as diversas burocracias que o processo presencial tem. Ou seja, assim como o mercado livre é um marketplace de produtos, o Bom Para Crédito é um marketplace de empréstimos. Será que isso aí foi um bom investimento? Eu quero saber a sua opinião, então comenta aí. Outra empresa que a Globo colocou seu dinheiro é a Boozer, que para quem não conhece é como se fosse um Uber de ônibus. A empresa promete facilitar o acesso a ônibus de turismo para os principais destinos do Brasil, sendo mais barata do que as outras empresas que operam em rodoviárias. Por ser um serviço diferente do comum, muita gente, inclusive algumas cidades, considera o serviço uma empresa irregular. Nesses casos, a empresa se posiciona dizendo que possui todas as essências necessárias e também dos itens obrigatórios de segurança, e que a atual legislação não aborda o modelo de negócio criado pela empresa. A história se repete, né? Lá no começo, a Uber tinha os mesmos problemas. Outra empresa de tecnologia que a Globo investiu é a EnCasa, que assim como o Quinto Andar, funciona como uma imobiliária online, onde o cliente pode fazer a maioria dos trâmites pela internet, e só tem contato com o corretor quando é agendada uma visita no imóvel. Esse é um segmento que a Globo já está bem familiarizada, porque lá em 2001, o grupo era dona do Grupo Zap, que hoje é responsável por diversas empresas nessa área, incluindo a marca Zap e Viva Real. A Globo só deixou de ser dona da empresa no ano passado, quando passou o controle para a OLX Brasil, que comprou 100% da empresa por quase 3 bilhões de reais. A mesma coisa aconteceu com a Sky, que a Globo já foi dona, mas hoje tem uma pequena participação. E pra quem não sabe, a Globo também já administrou a Embratel, que hoje pertence ao Grupo Claro Brasil. A venda mais recente do Grupo Global foi a Som Livre, que está nos trâmites legais para chegar nas mãos da Sony. Curioso, né? Por um lado, a Globo tem se livrado de negócios... analógicos. E investindo em startups focadas em tecnologia. Isso porque já faz um tempo que a Globo tem tentado chegar no título de empresa Mediantech, que é o nome dado a empresas focadas em mídia e tecnologia. E a próxima que eu vou falar também prova isso. Recentemente, a Globo também colocou seu dinheiro no Angel Way, que assim como a OLX, é focada na revenda de produtos usados, onde os usuários podem entrar para vender e comprar os produtos. A Globo também investiu na Oraman, que funciona como uma plataforma de investimento, oferecendo a possibilidade dos seus clientes investirem em diversos produtos de renda fixa, variável e até de alto risco. Lá em 2019, quando a Globo criou a Venturi, colocou dinheiro no aplicativo de comida Rappi. O problema é que isso é feito de forma discreta, então não se sabe qual era o acordo e se a Globo já teve algum retorno. Se é que teve retorno. A Globo também tem colocado seu dinheiro no mercado de pagamentos, mais especificamente na Stony, que tem o objetivo de ultrapassar várias empresas no ramo de maquininhas de pagamento. A Stony também tem sobre o seu guarda-chuva, a Tom, que também trabalha com máquinas de pagamento, só que focada em atendimento autônomo para pessoa física. E a Pagme, que é focada em pagamentos online. A última empresa que eu vou falar aqui é a Techfit, uma empresa de aplicativos para quem quer ter a vida fit. Seu app mais conhecido é Dieta e Saúde. Você já usou algum desses apps? Comenta aí. É claro que a Globo não para de colocar seu dinheiro em empresas, então é quase certo uma parte 2 desse vídeo. Mas por enquanto, obrigado pela sua companhia, se inscreva e até a próxima.